vamos começar qual você acha que é o nome dessa daqui é leggy bug tá qual o seu nome desse menino? gat noar gat noar tá bom qual você acha que é o nome dessa daqui ó leggy bug isso é gat noar né vamos peraí então quem você acha que é esse daqui o primo do gat noar babo babo babão tá bom e isso daqui você acha que qual é o nome? humm então vai laranjinha agora vai esse daqui azulzinha azulzinha qual o nome dessa mulher você acha que vai dar pra mulher então eu ia dar o nome dela de coco ela é muito chato não gosto dela e esse daqui? raposa 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 qual você acha que é o nome desse daqui? rosa espada também qual você acha que é o nome dele? como eu não gosto dele eu vou dar um pouquinho de carinho o nome dele vai ser jubiscleudo jubiscleudo? tá e o nome dessa mulher aqui ó façou? façou? façou ali qual o nome dessa mulher que você acha que vai dar pra ela? pode dar qualquer nome pode acertar pode errar a boba que fica atrás da louça então a boba então qual o nome que você acha que dá? humm nerd nerd? legal 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 e essa daqui? chata pavadica mas você nem viu essa mulher na vida sua? eu não vi mas ela é chata mesmo e essa daqui? correio dos padres qual você acha que é o nome dela? é até que ela é legalzinha então eu vou escolher o nome dela de legal legalzinha mas você já deu o nome de legalzinha então vai ser lilica lilica tá e essa daqui? elisa elisa e esse daqui? humble friendz humble friendz? tá bom e esse daqui? how cat how cat e esse daqui? how cat e esse daqui? hello 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 qual o nome desse velho nojento? nome mesmo? aham posso acho que pode dar nome também o pai do cat no ar então vou chamar ele de vaca é vaca 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 não chifre e esse daqui o ultimo? ele então vai ser o chifre você vai ser o chifre né 사람들? você disse pacem temzinho? mistribution?